Olha essa história, 80 anos atrás a Bahia enviava pracinhas para combater nazistas e fascistas na Segunda Guerra Mundial. Um desses combatentes completou 102 anos e está na capa do Aratuon. Quem conta pra gente é Joana Castro. Boa noite. Boa noite, Pablo, e a você que nos assiste. No Minuto On de hoje eu trago uma reportagem super especial feita pela jornalista Bruna Castelo Branco. Ela ouviu dois baianos que lutaram em batalhas contra nazistas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Um deles tem 102 anos e relatou os conflitos com detalhes. A jornalista também conversou com a filha de um terceiro veterano que guardou documentos e objetos da época. Dos quase 26 mil brasileiros que foram à guerra, 700 eram baianos. Essa é a primeira de uma série de reportagens sobre a Bahia na Segunda Guerra Mundial. E você pode conferir tudo no aratuon.com.br. Parabéns à equipe. A luta e a honra dos pracinhas merecem ser sempre lembrada pelos baianos.